Oi, Patrícia, bem-vindo à Rádio Olhos d'Água. Eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes do interior do Goiás. Quem é a Patrícia? Oi, Mima, bom dia. Obrigada pelo convite. Eu sou Patrícia Pinha, sou atriz. Eu atualmente trabalho no programa Zorra. A gente está trabalhando remotamente, ou seja, a gente está trabalhando em casa. É uma loucura, uma experiência única. Além disso, sou atriz de teatro também, aqui do Rio de Janeiro. E estou super feliz de conhecer essa cidade, que estou louca para conhecer pessoalmente, depois de acabar essa pandemia. Será muito bem-vindo em Olhos d'Água, você vai gostar da nossa cidade, muito querida. Patrícia, vamos começar falando um pouquinho do teu trabalho. Você começou a atuar com que idade? Eu conheci o teatro com mais ou menos uns 12 anos, o teatro amador, na escola. E aí foi ótimo, porque me deu uma bagagem muito grande de noção de figurino, de cenário, de tudo. O teatro amador foi a minha grande escola. Do teatro amador eu fui direto para a faculdade. Então, para mim, foi uma coisa muito importante, realmente mergulhar nesse ambiente do teatro, porque eu sou apaixonada. E isso foi quanto? Você lembra o ano? Olha, eu estou com 47, eu tinha 12. Calcula aí, foi 85, mais ou menos? 35 anos atrás. E qual foi a tua primeira peça de teatro? A minha primeira peça foi uma peça que se chama Band-Aid. Ah, legal. É uma peça do musical, do Zé Rodrigues e do Miguel Paiva, sobre um grupo de jovens que estão passando pelo momento de vestibular e tem toda uma questão política do momento. É muito interessante. Você está atuando ainda no teatro ou você está se dedicando ao trabalho na televisão? Olha, agora eu estou trancada em casa com três gatos. Eu conheço a história dos teus gatos. Mas esse ano foi um ano que eu falei, não, esse ano eu vou fazer teatro. E aí aconteceu essa pandemia, estamos presos. Então, mas eu queria muito ainda esse ano ter algum projeto para circular exatamente em cidades, sabe? Conhecer um pouco o Brasil, levar um pouco de arte. Quem sabe ainda não dá tempo de fazer isso. Senão esse ano é o ano que vem, né? Tá, antes da gente falar do teu trabalho de forma remota, que eu acho interessante para os nossos ouvintes, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre o que é esse trabalho de ser uma atriz. Hoje, pelo que a gente observa, a cultura no país está em frangalhos. E eu fico imaginando que se antes já era difícil trabalhar como atriz, seja numa peça de teatro, fazer um cinema, era um negócio complicado. Então, hoje deve estar muito pior. Conta para mim como é que se dá esse trabalho. Como é que você tem acesso a algum tipo de oferta de serviço? Porque diferente das pessoas que estão procurando no jornal um trabalho como engenheiro, como técnico, acho que o ator também tem a sua forma. Conta para a gente como é que isso acontece, para as pessoas saberem. Bom, quando eu comecei, eu não tenho nenhum amigo no meio. Meu pai não é da profissão. Então, para mim, realmente foi uma profissão que eu tive que cavar muito para entrar. Porque não tem muito teste, você tem que ir conhecendo as pessoas. Então, o que eu fiz no início da minha carreira? Eu aceitava tudo. Olha, minha irmã, eu já trabalhei de bilheteira, eu já trabalhei como assistente de iluminação, eu já fiz, operei áudio e peça, eu já fiz de tudo no teatro. Porque assim eu fui conhecendo as pessoas. Eu trabalhei muito tempo com produção, assistente de produção do Ronaldo Tasso. Então, em determinado momento, também eu comecei a desenvolver os meus próprios projetos, com os meus amigos. Eram projetos que não davam dinheiro nenhum. E aí ficava em casa aquela coisa de por que você faz isso? Não te dá dinheiro nenhum? Por que você não fica em casa? Por que você não arruma um emprego direito? Entendeu? Então, durante anos... É verdade, né? Por que você não arruma um emprego de verdade? É, emprego de verdade. Alguma coisa que dê dinheiro. Porque se teatro não dá dinheiro? Enfim, então, eu fiquei muitos anos da minha vida me dedicando à feitura mesmo do teatro, aprendendo, tentando vender o espetáculo. Bom, obviamente, eu comecei com 12 anos, eu estou com 47. Então, 35 anos de carreira fazem com que hoje eu tenha uma certa... Hoje, né? Amanhã, não sei. Mas hoje, uma certa estabilidade no sentido de... Eu conheço muita gente. Eu não sou conhecida para o público, mas eu sou muito conhecida no meu meio. Tenho uma carreira muito... Isso é uma honra para mim, sabe, Mino? Porque eu tenho uma fama no meu meio de ser uma profissional, de ser correta, de ser boa. Então, eu construí isso para mim. Agora, eu também sempre estou fazendo projetos, né? Eu sempre estou fazendo os meus próprios espetáculos, que eu acho que são importantes. E você já desenvolveu quantos espetáculos hoje? Até hoje. Olha, a primeira coisa que eu fiz, foi tão engraçada, eu dirigi um espetáculo que chamo Alto da Compadecida. E aí, eu e o meu amigo Renato Carrera. Era um grupo de alunos que eu dava aula e eu resolvi montar esse espetáculo. E eu chamei, na época, o meu professor, que era o Léo Júzia, professor da Unirio. E eu não me lembrava que o Léo Júzia foi o primeiro diretor do Alto da Compadecida. Eu elenco original, com a Gil do Ribeiro. Então, eu levei o diretor original para ver a minha peça do meu grupinho dos alunos. Mas eu tive a sorte de encontrar grandes mestres como o Léo Júzia. O Léo Júzia viu, é claro, que era um espetáculo muito simples, um espetáculo de alunos, mas ele foi tão incentivador, ele foi tão carinhoso com o que ele viu, que você fica com vontade de fazer mais um, mais outro. O último espetáculo que eu fiz, que eu reuni um grupo, e aí eu fui fazer um show de karaokê lá na Lapa. E virou um sucesso. O Rio de Janeiro foi todo assistir, porque foi muito irreverente. E me diz uma coisa, Pathy. Você olhando para trás, vendo esses 35 anos, você diria que quanto desse tempo você investiu para poder ter algum nível de reconhecimento, e depois você ter a estabilidade profissional de alguém que está numa área que já consegue arrumar o trabalho com mais facilidade. Como é que você dividiria esses tempos entre o investimento que você fez inicial e você ter conquistado o teu espaço dentro da profissão? Olha, eu ainda queria ter um espaço de conseguir realmente produzir aquilo que eu imagino. Porque eu acho que você tem atores, atores de ponta, que conseguem produzir, conseguem apoios, conseguem parcerias para realizar. Tudo que eu realizei, eu tirei dinheiro do meu bolso. Espetáculo infantil, tudo isso. Eu já perdi muito dinheiro com teatro, na verdade, mas também já ganhei. Então, fica esse equilíbrio para mim que está valendo a pena. O mais importante, Mima, do que você acessa, é você fazer aquilo que você acredita e você encontrar as pessoas que gostam do seu trabalho. Então, por exemplo, eu quero voltar a fazer... O espetáculo que eu queria fazer esse ano é um espetáculo que comece todo numa mala, que eu pudesse ir aonde fosse, sabe? Eu acho que isso, para mim, é o que eu estou com vontade de fazer agora. Não fazer nenhuma... E eu acho que é o futuro do teatro, porque depois dessa pandemia nós vamos enfrentar inevitavelmente uma crise econômica, como se espera. E eu acredito que a saída para o teatro é baixar um pouco o seu... Porque os custos do teatro são absurdos mesmo. A parte técnica é muito cara. O ar-condicionado de um teatro é muito caro. A estrutura de luz e de som é uma coisa, assim, muito, muito cara, sabe? Mas, Pathy, você não acredita que essa dificuldade que você e outros têm para poder produzir as pedras tem muito a ver com a ausência do próprio Estado do investimento cultural, da falta de espaço? Definitivamente, né, Mima? Você vai pegar, por exemplo, na França, que é um país que entende que a cultura é fundamental para difundir a sua própria cultura, o seu próprio país. Por exemplo, a França tem uma lei para artistas que é uma lei diferente. chama lei de intermitência do teatro. Então, por exemplo, eu aqui trabalho nove meses, digamos assim, porque o ator, o artista, ele não tem trabalho o ano todo, ele não é como um funcionário público que é contratado o ano todo. A gente é contratado por um tempo e fica um tempo sem trabalho. Mas aqui, nesse tempo que eu estou trabalhando, os impostos são calculados como se eu trabalhasse normalmente o ano inteiro. Na França, eles fazem o seguinte, você tem que cumprir um mínimo número de horas por mês de trabalho. Só que lá eles entendem que o ensaio também é um trabalho, porque o ator, ele precisa estar em constante, o ator, o músico, por exemplo, acho que fica mais fácil de entender. Um violinista, por exemplo, se ele não pratica, ele perde a virtuose. Então, o tempo em que ele está praticando, que ele está se aperfeiçoando, fazendo cursos, também é calculado como um tempo necessário para o trabalho dos artistas. Isso aconteceu na França porque muitos artistas estavam, no seu tempo livre, se ocupando de outras coisas, como, sei lá, garçom, sabe? Essas coisas que a gente faz. Eu já fiz muito isso. Mima, já fui mosquito da Dengue dentro de um ônibus em São Gonçalo para divulgar campanha de saúde. Combate a Dengue. Então, eu já fiz muita festa infantil por 50 reais. Eu fiz cada coisa nessa vida que você não acredita. Fiz evento em shopping, evento em empresa. Tem muitas empresas que fazem umas campanhas de seguro, sabe? De vida, de explicar para as pessoas sei lá o que eles queriam explicar na empresa, mas aí eles achavam mais fácil botar gente para explicar alguma coisa. geralmente era alguma coisa de seguro de trabalho. É isso. Seguro de trabalho. O pessoal usa muito para... As empresas usam muito no Rio de Janeiro, pelo menos eu via sempre, até no sindicato, pequenos esquetes de teatro para poder explicar determinadas coisas, porque era visualmente mais fácil das pessoas. O sindicato dos bancários, até hoje, ele faz muita coisa com atores. Eu tenho um amigo que trabalha numa companhia de teatro, companhia de emergência teatral, que sempre faz eventos do sindicato dos bancários, geralmente na rua, e muito populares, para as pessoas entenderem visualmente o que está acontecendo. Você tem razão. Tinha um diretor de teatro, agora o nome vai me falhar, bem na hora de conversar com você, mas que ele meio que se especializou em fazer esses esquetes de rua. O Augusto Boal, o Teatro do Oprimido. Perfeito, Augusto Boal. Então, o Augusto Boal, por exemplo, ele já é falecido, mas ele tem ainda o centro do Teatro do Oprimido funcionando ali na Lapa. O Boal é um cara que entendeu o teatro como uma forma de se comunicar com a população em geral, e ele chama Teatro do Oprimido. E ele faz uma... É uma espécie de teatro interativo onde as pessoas participam e dão a sua opinião. Então, é um fórum aberto, sabe, para a população... Ainda existe até hoje o Teatro do Oprimido? Ainda existe um pessoal trabalhando com isso no Rio? E eu vou te dizer, sabe onde é que existe isso? No mundo inteiro. Porque o Augusto Boal é matéria de estudante de teatro. Então, vem pessoas da Noruega, da Itália, da França, estudar o Augusto Boal. Fantástico. É fantástico. Porque o que ele fez com o teatro eu acho que é muito equivalente ao que o Paulo Freire fez na educação e o que Nise da Silveira fez no sistema psiquiátrico, né? Que é a arte a serviço da libertação do indivíduo, né? Uma coisa muito potente, que não é entretenimento, né? Simplesmente, né? E como é que vocês estão resolvendo hoje, nessas tuas gravações da Zorra, até para os nossos ouvintes entenderem, como é que vocês estão fazendo para poder fazer as gravações? Como é que vocês estão resolvendo isso? Olha, é uma coisa... Porque, assim, o Zorra é um programa de esquetes, né? Então, a minha casa vira cenário. Eles mandam o cenário para a minha casa. É claro que tentam aproveitar o máximo possível o meu sofá. Só que o meu sofá é um sofá de classe média, entendeu? Que é furado do gato. Então, tem todas essas questões. No meio do gravando, o gato resolve brincar de bolinha, né? Eu pego um fio, o fio está desencapado, eu vou botar um prego na parede, o prego cai. Enfim, todas essas questões, né? O porteiro toca. Mas é um esforço que a gente está fazendo para levar também para o espectador a ideia de que nós também estamos confinados e nós também somos pessoas que têm esses problemas da realidade, né? O lema do Zorra é difícil competir com a realidade, né? E essa realidade que a gente está vivendo, fora a tragédia, fora esse drama político, esse descaso horroroso que a gente está vivendo, porque a gente já poderia ter passado por isso, né? Se tivesse feito um lockdown rigoroso, né? São corretas, né? Exatamente. Então, a gente acredita que é importante dizer que nesse lado nós também estamos do lado da população, porque nós somos população, nós não somos celebridades que moram no alto do Olimpo, né? como alguns artistas se colocam, né? Erradamente. Mas celebridades, eu não chamo nem de artistas, né? Que estão mais interessados em vender shampoo, em vender batom, em vender molho de tomate, do que realmente fazer um trabalho de se comunicar com a população, falar o que está sentindo. E o trabalho do artista é esse, né? Eu incorporo, por exemplo, agora uma dona de casa comum que está passando por esse momento e eu espero que as donas de casa do Brasil se reconheçam em mim e possam rir, possam se aliviar um pouco do que estão passando, né? Esse é o meu objetivo. E me diz uma coisa, Patrícia, para encerrar a nossa entrevista, o que você diria para alguém que está nos ouvindo e tem o desejo de fazer parte desse mundo do teatro e da cultura? Que conselho você daria para essa pessoa? Olha, algo entre o fuja e o faça. É legal. Patrícia, querida, muito obrigado pela tua participação. Não, deixa eu só dizer por quê. Porque se você tentar fugir e não conseguir, não tem jeito, faça. Passa até o final da sua vida aquilo que você acredita. leve boas mensagens para as pessoas. Seja uma pessoa melhor, cada vez mais amorosa e uma boa cidadã. Porque acho que essa que é a função do artista. Legal, meu bem. Patrícia, obrigado, querida, por você ter dedicado esses teus momentos de descanso para poder atender aqui a nossa demanda. Um grande beijo e deixo para você as palavras finais para a gente encerrar a nossa entrevista. Olha, eu agradeço profundamente. Estou achando uma delícia essa ideia da tua rádio, uma rádio que fala sobre cultura num local que você tem me falado, que é um local muito especial, onde tem muita arte, muitos artesãos. Então, é um lugar que eu realmente deve... Eu acredito que deva ser muito especial com gente muito bacana. Quem sabe eu tenha a possibilidade de conhecer esse lugar mágico. Se eu não conhecer, eu mando todo o meu carinho e fico feliz de saber que existe um lugar assim no mundo. Legal, Pat. Obrigado, meu amor. Obrigada a você. Um grande beijo no coração, querida. Tchau, tchau. Também. Um beijo. Um beijo. Um beijo.